Depois dessa receita você não vai querer comer carne moída de outra forma É muito fácil Pra isso nós vamos precisar de 1 kg de carne moída Vamos adicionar em um recipiente e depois acrescentar 4 unidades de ovos inteiro Depois misture tudo muito bem até os ovos se incorporarem completamente na carne moída Gente carne moída é algo muito fácil de preparar né Mas daquela forma tradicional que a gente já está acostumado já é delicioso Imagina dessa forma como eu vou ensinar pra vocês Eu tenho certeza que todo mundo vai amar Acrescentei sal e chimichurri a gosto Também adicionei 1 colher de chá de páprica doce É sempre bom relembrar que os temperos você utiliza aqueles que você mais gosta e que você tem aí na sua casa Depois de temperar vamos misturar tudo muito bem E depois acrescentar 1 cebola média picada e 4 dentes de alho já triturados Misture tudo novamente E depois nós vamos reservar essa carne moída temperada Vamos precisar também de 4 unidades de batata inglesa já cozida E com ela ainda quente vamos amassar com um garfo ou com esses amassador de batata mesmo de culinária Depois de amassadas vamos adicionar as batatas junto com a carne moída E misturar tudo muito bem Eu acrescentei metade das batatas pra auxiliar e facilitar na hora de misturar E com as mãos mesmo nós vamos ir misturando tudo muito bem Quando essas batatas já estiverem misturadas com a carne nós acrescentamos a segunda metade das batatas Pra que ela fique tudo muito bem misturada E se você chegou até aqui e está gostando dessa receita Não espere chegar ao final Já deixe o seu like, o seu curtir aqui E um comentário aqui embaixo com a sua cidade e o seu estado pra eu te cumprimentar E não esqueça também de enviar esse vídeo pra todos os seus amigos Porque eu tenho certeza que eles vão amar essa nova forma de fazer carne moída Depois de misturar bem as batatas com a carne Vamos adicionar uma xícara de farinha de rosca E misturar tudo novamente Viu só como é fácil de fazer? São ingredientes do nosso dia a dia Muito fácil de encontrar E que a maioria das pessoas tem em casa Depois nós vamos dividir essa massa ao meio E vamos então untar uma assadeira com um fio de azeite Ou pode ser óleo de soja também Unte bem, espalhe bem pelas laterais Pra que não corra o risco de grudar e ficar mais fácil na hora que a gente for retirar da assadeira Nós vamos então pegar metade dessa massa, dessa carne moída que a gente dividiu E vamos vir colocando no fundo da assadeira E ir modelando assim da forma como estou mostrando aqui pra vocês É importante que você espalhe bem e vá apertando Pra que ele fique todo da mesma espessura e asse de uma forma igual Terminando de colocar metade da carne moída na assadeira Nós vamos então adicionar 200 gramas de requeijão cremoso E espalhar tudo muito bem por cima dessa carne moída Esse requeijão vai dar um sabor super especial E não deixar que a carne moída fique seca Ela vai ficar super cremosa e com um sabor maravilhoso de dar água na boca E se você não tiver requeijão e quiser adicionar maionese Não tem problema, pode colocar Que vai ficar delicioso também Depois vamos adicionar mussarela ralada a gosto Se você quiser pode colocar bastante mussarela Ou se não quiser colocar não tem problema também Mas eu te aconselho a colocar porque fica muito saboroso Terminando de adicionar a mussarela ralada Vamos vir com a outra metade da carne moída E ir espalhando muito bem, cobrindo toda a mussarela Por último, vamos adicionar um fio de azeite E espalhar bem com o auxílio de um pincel Por cima da carne moída Se preferir, você pode finalizar com mussarela ralada também E é só isso, depois basta levar ao forno a 180 graus por 40 minutos Que já vai estar prontinha a nossa carne moída Recheada, super deliciosa e muito diferente Gente, é uma receita fácil para você fazer para o almoço ou para o jantar Que fica bem diferente e fica com um sabor incrível Vale muito a pena fazer Uma dica é, se você quiser, você pode colocar no meio Calabresa e bacon também Que vai ficar delicioso E olha só gente, como fica super cremoso Com esse requeijão e essa mussarela no meio Eu espero de coração que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês e depois me contem Um feliz 2021 para todos vocês E até a nossa próxima receita E até a nossa próxima receita E até a nossa próxima receita